Cantar sempre foi um sonho. Eu gostava de cantar desde sempre. A música, eu acho que ela me escolheu. Eu sonhava com palco e luzes, então eu tinha certeza de que eu cantaria em algum lugar. Eu faço um filme na minha cabeça, porque nunca foi nada fácil. E quando eu cheguei no The Voice, eu vi que aquele sonho de menino estava se realizando. Eu tinha um sonho. Se eu fosse olhar as dificuldades, eu não teria vindo à primeira e muito menos voltado para tentar depois de ter fracassado. Tudo começa com um sonho. Vem aí a sétima temporada do The Voice Brasil. Agora em dois dias na semana, hein? Toda terça e toda quinta. Estreia dia 17. Dece galimacei a sétima法é aqui fragando ele. ela é a sétima惡 buffalo, Ela é uma sétimainação. elece algo que ele Tamam encontra uno, ela só deixa城차�orusa mão à malteacaksın para frátロ. Obrigado.